De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de medo e medo Danço a rolar o que eu, tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que eu, tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Amém Dãm son, these biches want something Hey Freddy, can I up? No biches you fuckin' dumb Damn son, these biches want something Hey Freddy, can I up? No biches you fuckin' dumb Hello, hello bich, what you want? Hittin' up a phone on some bullshit, huh? Take a give a damn about a silly on grim Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I wanna match Don't wanna talk man, don't give a fuck, run your shit Slut, don't give a nut, better not be in the streets Run up on me, hit the batman, then he's crazy I don't mean to hurt you, but I need more money Kinda funny how the Freddy run up on you, you a dummy Uh oh, I think I gotta go, big bitch, what you wanna know? Made a hit, though, keep the back, though Big blacks made a flat, bobo But damn, son, these bitches want some Hey Freddy, can I, uh, no bitch, you fucking dumb Noite de luar, a brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua, numa lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar E aí E aí E aí Obrigado.